A Unifei se prepara para a guerra de robôs. Para falar sobre este assunto está aqui conosco o Álvaro Ferreira Santiago, aluno do quinto ano de Engenharia de Controle e Automação e a Paula Fabrícia da Silva, aluna do primeiro ano de Sistemas de Informação. Álvaro, é um grande prazer receber você aqui. Paula Fabrícia, quantas meninas tem na equipe da YR? Hoje são cinco. Cinco? Seis, aliás. Quantos são o total de integrantes? Vinte e três. Então a mulher ainda não é a grande força. Não. Mas você, Álvaro, nesses vinte e três, a Paula é aluna do primeiro ano, você é aluna do quinto. A formação da equipe não distingue o nível da escolaridade dentro da faculdade? Não, porque assim, todo ano a gente faz um quinto seletivo, justamente para renovar a equipe. Então a equipe é formada por três subgrupos, né? A gente tem a mecânica, a eletrônica e a parte de gestão. Então, para a gente é interessante sempre entrar pessoas novas, para entrar com ideias diferentes e para a gente poder treinar, para poder continuar na equipe e aumentando cada vez mais o nível, né? Você é veterano, você está no quinto ano, já está saindo. É o seu último ano. Você já estava na equipe no ano passado? Sim, desde o primeiro ano. Desde o primeiro ano você está na equipe. Entrei na universidade e entrei na equipe. Já entrou? E essa, assim, é a última competição. Ganhou quantas? Ah, já ganhei bastante competições. Só este ano a gente pegou com três competições diferentes, três de dois lugares, mundial o primeiro lugar, ano passado o segundo lugar mundial, primeiro lugar nacional de... Pois é, aqui do Unicê tem campeão mundial, né? Parece que esse carinha aqui é um campeão mundial. Esse é campeão mundial. Puxa, em hóquei, né? Em hóquei, esse aqui merece respeito, né? Puxa, é baixinho e compacto, né? O Álvaro e todos esses robôs, eles são controlados por esse equipamento aqui. É o mesmo controle que se usa para aeromodelismo, não é isso? É o mesmo controle para aeromodelismo. Aqui, já está vendo. Então, é um para um, ou seja, é uma equipe de hóquei, quantos são? São três robôs. Três robôs? Três equipes. E cada um controla um robô. Isso. Então, para a competição de hóquei, são três de vocês controlando. Agora, tem técnico? Tem algum estrategista na equipe? Então, a equipe, no caso, eu sou o capitão da equipe, né? Claro. Então, a gente tem um pessoal que fica separado, um em cada campo, observando justamente o que pode ser feito ou não. Então, a gente vai comandando e falando para os pilotos, algumas táticas. E os pilotos, como ficam do lado do outro, podem conversar. Ah, pode. Então, essa é a principal arma. Então, quando você tem os três integrados, os três conversando, definindo a estratégia que vai para frente ou não, que é quando a gente consegue deslanchar e ganhar no adversário. Agora, eu estou percebendo aqui, ó, Álvaro, que esse robô aqui, ele tem uma inclinação aqui na frente, né? Está vendo? E tem dois braços. Esse braço com essa... Levanta um pouquinho só o robô, para a gente ver ali na tela. Esse braço aqui, então, ele é para conter a bola aqui dentro. É um disco. É um disco no rock. Segura a bola aqui. Isso. E essa inclinação seria para, por um acaso, levantar o adversário do chão? Exatamente. Ah, isso pode? Pode. Quer dizer, então, é um jogo onde você pode destruir o adversário. Com certeza. É mesmo? Tanto é que, esse ano, a gente lutando aqui no Brasil, e também no Mundial, aconteceu de a gente passar levantando o adversário, e o adversário tinha a roda exposta, a roda para fora. Não ficava dentro, igual a gente aqui. Enquanto eu deixo arrancar a roda do adversário, quebrar... Vale substituição? Você destruiu o robô do cara. Ele pode substituir? Vale. O rock pode. O rock pode. O rock você pode pegar, atirar e arrumar, se você conseguir, durante os cinco minutos. Tem médico, então? Tem, também. Então, sempre tem um do lado, lá com uma paraçazadeira, uns equipamentos, lá para o outro. Tempo de corte? Isso, tudo lá. Estagou, você pega lá e já arruma. Paulo, por que você entrou num esporte tão leve, tão delicado? Ah, então, eu conheci a equipe em 2003, quando teve a guerra que... Você teve naquela guerra? Eu estive. No octógono? Uhum. Muito show, hein? Foi muito bom. Você é uma daquelas loucas que ficava gritando lá, como aquele robô espatifado, robô espatifado, explode o robô. Aliás, o octógono agora é coberto em cima, né? Agora é coberto. Tanto que voava a peça no que ele. Aí você se apaixonou por aquela... Aí eu gostei. Aí, quando eu entrei na faculdade, o primeiro processo seletivo que eu procurei foi o da Wired. Chegou aí em casa treinando com enceradeira? Não. Que eles estão se ligando com enceradeira, aí, bom, joga contra a parede. Treinando com carrinho, né? É. Eu tenho um irmãozinho de 10 anos. É. E ele assiste vídeos da competição, de destruição. Então, antes ele pegava os carrinhos dele lá, ele pegava e começava a bater um no outro, assim, pá, ele... O que você está fazendo? Ele falou, estou treinando para entrar na equipe. Não, olha, os gentios vão entender o que eu digo. Está parecendo as histórias da família Adams. A família Adams tinha um cara que... O pai da família tinha um trem, que era um trem caríssimo, um Lionel, que ele dinamitava. O trem, quando ia passar na ponte, lembra disso? Estourava, o prazer dele era isso. Agora, a equipe... Isso aqui é um jogo de hóquei. Isso é um hóquei. Tem quantos tipos de atividade esportiva para os robôs? Na competição nacional, nós temos quatro modalidades. A gente tem o hóquei, o combate, que seria realmente a guerra... O combate é esse do octógrafo. Isso, que seria o octógrafo. Seria a guerra de robôs, que seria o forte, né? Que a competição, quando começou, há 10 anos atrás, era só guerra. Então, agora que acabou expandindo. Então, a gente tem o hóquei, o combate, tem o sumô de robôs e tem o seguidor de linhas. Nessa guerra de robôs, agora vocês têm robôs para todas essas modalidades? Não, nossa especialidade é guerra. A gente começou agora, há dois anos, o hóquei. E começou e já foi campeão mundial? Já é campeão mundial. Que legal, hein? Essa disputa do Mundial foi onde? Foi em São Francisco, na Califórnia. Puxa, quantos países participaram? Olha, o todo... Volto de 20 países, né? E quem foi o vice-campeão? Foi do Brasil também. Ah, é? Do Brasil. A equipe do Brasil, tanto a parte de combate, como o hóquei, essa parte de robótica está muito forte. Então, nós chegamos em terceiro lugar na prevenção geral. O pessoal do Exército já fez contato com vocês? Porque, pô, vocês para destruição estão bem, né? É, é, é. A gente teve um tempo atrás um contato com o pessoal para fazer... E é legal que em feio, justamente, o pessoal veterano de guerra e tudo, vem falar, não. Quando ele vê nossos robôs de combate, que no caso tem um disco enorme, tem, ou então uma barra que fica girando. Quando eles olham, a gente fala assim, nossa, imagina isso na frente de batalha. Não, com um robô desse para pegar as pessoas, não precisa de gente, né? Para usar isso, né? E é legal você falar do octógono, porque você lembra do octógono, né? Hoje em dia, uma arena quadrada, a espessura da proteção é muito maior, justamente por causa do nível da competição. Não, o nível da destruição está cada vez mais, né? É, cada vez mais. Ô, Paula, essa guerra de robôs, nesse ano, vai acontecer aqui em Itajubá. Aqui em Itajubá. Vai ser quando? Vai ser nos dias 7, 8 e 9 de outubro, no polio esportivo. E pode, agora, já reforçaram também o chão do polio esportivo para essa prática leve? Sim, o polio esportivo foi reformado, né? E sem contar que... O bicho pega lá. Aliás, vocês têm diferença também de peso do robô, né? Tem. A gente tem três categorias no combate. A hog weight, de 5,5 kg, a feather weight, de 13 kg e a needle, de 55 kg. Tem robô de 55 kg. Pô, 55 kg já fez de um humano. Fez de um humano. Pô, esse robô faz o quê? O nosso robô, de 55 kg, ele tem um disco, um disco horizontal, que ele gira mais ou menos 60 vezes por segundo. E ele tem, mais ou menos, uns 50 mm de espessura, né? Então, quando ele bate no adversário, ele joga para cima, corta. Ah, é robô de guerra. Robô de guerra. É, estou aqui para o pessoal que é veterano de guerra, quando vê um tosse desse, você fala, poxa, isso aí podia ter quebrado nosso gás, né? Olha, gente, então, dia 7, 8 e 9 de outubro, lá no Podem, como é que é o esquema de ingressos? Pode chegar lá, entrar e tal. Entrada franca. Entrada franca. E o pessoal que for acompanhar tudo, foi esse dia 8 e 9, porque dia 7 seria mais inspeção dos robôs, então seria uma coisa mais nova. Você pode ir, conhecer. Uma burocrática. Isso. Agora, dia 8 e 9, que o bicho perde. Aí vão ter os campeões, vai ter o hockey, os combates das 3 categorias, sumô e os seguidores de mim. Tem robô para sumô também? Não, não. Vocês não? Não, não. A gente está, a... A gente conversou com o pessoal da Unifei e estamos tentando criar uma equipe dentro da universidade para poder competir também, mas não a nossa equipe. A nossa equipe é só combate e hockey. Então, está aí, ó, 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 óvulo, parabéns pela sua brilhante carreira como destruidor de robôs. Campeão mundial, né? E espero que você se saia bem na sua profissão na área de controle de automação. Já vi que para a sua campeão mundial, bom nisso você é, né? E, ó, sucesso para você, né, para que você consiga levar adiante o trabalho que o Álvaro começou não, mas é uma evolução da robótica aqui é um troço super importante com certeza 10 anos nessa evolução constante, nós vamos conseguir chegar onde nós estamos beleza, parabéns cara, a gente fica orgulhoso de ver que a robótica aqui da universidade está colocando, a universidade em destaque no mundo inteiro, a Itazubá também está aí, então dia principalmente 8 e 9, começa dia 7 pode ver para olhar os robôs conhecer 8 e 9, saber quem vai torcer a partir de que horas? a partir das 8 horas de noite? da manhã, mas as lutas vão ter de noite também? sim das 8 medidas 2 até as 8 da noite leva protetor auricular barbaroso, agora de noite fica aquelas luzes, o pessoal bota aquela iluminação toda, fica bem legal vai ser, olha sucesso gente, eu conversei aqui com o Álvaro Ferreira Santiago aluno do 5º ano de Engenharia de Controle e Automação e a Paula Fabrícia da Silva aluna do 1º ano de Sistema de Informação ambos da equipe da Unifei que vai disputar a guerra de robôs aqui em Itazubá o Itazubá em Foco encerra agora espero que você tenha gostado do nosso programa obrigado pela audiência não esqueça faça o bem fazer o bem não faz mal a ninguém fique ligado tchau, tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti